A gente vai até a nossa redação porque tem novidades sobre a mudança de linha do transporte coletivo aqui de Blumenau. Alô pessoal do Bela Vista em Gaspar, hein? Pleito antigo. Oi Cláudia Plete, me dá os detalhes aí, o que vai mudar? Oi Alexandre, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Extensão da linha 507, viu? Foi anunciada pela Secretaria de Trânsito e Transportes aqui da cidade de Blumenau. E a linha 507, que às vezes ia só até ali as proximidades do Clube Bela Vista, ali nas proximidades da divisa de Blumenau e Gaspar, agora ela passa a atender até o IFSC do município de Gaspar. Vai ser estendida essa linha. Essa extensão não acontecia aqui pela Blumob ou através da Blumob e antes, né, das empresas antes, desde o ano de 2015. Já era um pleito bastante antigo da comunidade e passa a ser atendida essa solicitação a partir do início do ano letivo do IFSC no ano que vem. Ou seja, início de fevereiro de 2024. A Secretaria diz que vai informar a data bem certinho no início do ano que vem, mas o pessoal já pode ir se programando porque a vida deve facilitar um pouco a partir então do ano que vem. A extensão da linha 507. A gente tem aí nas imagens um pouquinho dos horários, né, a gente traz a partir de agora dos horários que já foram divulgados pela Secretaria de Trânsito e Transportes. Não serão todos os horários contemplados, então o pessoal precisa ficar atento. A princípio, agora, ó, 6h34, 6h50 ou 10h para 7h da manhã, 7h05, 11h40, meio-dia e 20h, uma hora. E aí vai seguindo, você vai acompanhando comigo. A tarde tem 5h05, 5h25, 5h45, a partir das 6h também, chegando até às 10h05 da noite, o último horário, então, que o ônibus, a Blumob, vai fazer até o IFSC do município ali de Gaspar. Isso se dá também, viu, por conta de uma solicitação dos próprios alunos, porque lá em Gaspar tem cerca de 2.500 alunos no IFSC e 950 deles possuem o cartão da Blumob. Então, eles precisam realmente, 950 precisam realmente desse transporte, viu. A gente conversou hoje pela manhã com o diretor da Secretaria de Trânsito e Transportes aqui da cidade, e ele fala um pouquinho sobre o porquê que esse trabalho não havia sido feito antes, ou essa extensão não havia sido feita antes. Vamos assistir. Quando era o antigo consórcio Siga, a empresa Rodovel, que era parte do consórcio Siga, ela tinha autorização do Estado, do antigo Deter, para fazer essa linha. E quando a gente rompeu o contrato com o consórcio Siga, a Rodovel quis fazer essa linha. Depois ela acabou abandonando, uma empresa ou a outra de Gaspar, que é a Verde Vale, ela passou a fazer as viagens por ali, também pediu autorização e o Estado deu, e não dava autorização, o Estado não deu autorização para nós. Então, por isso que ficou toda essa problemática até agora. No entanto, nesse momento, a empresa que é a Verde Vale, da qual eu já quero fazer os agradecimentos ao Rodrigo, que ele foi muito parceiro, ele entendeu da necessidade de Blumenau e também de Gaspar, e ele permitiu, então, que a gente passasse a fazer as viagens para atender, principalmente, o estudante, mas é toda a comunidade. Olha, bacana, né? Então, reforçando, a partir do ano que vem, início do ano letivo do IFSC, é quando vai iniciar, então, a operação dessa linha estendida, a linha 507, que vai até o IFSC do município de Gaspar. Eu volto com você aí no estúdio.